Como é que compartilha de forma individual? Clicando nesse botão aqui. Clicando nesse botão aqui. Clica nele e você troca aqui para pessoas específicas. Coloca o e-mail das pessoas aqui. E envia. Pronto? Como é que cria aplicativo? Você vai no Workspace, que não pode ser o meu Workspace. Tem que ser um Workspace pago. E clica lá em criar aplicativo. E você segue aqui o passo a passo e cria o aplicativo. Ele vai parar aqui em aplicativos. Então, está respondido também. Ah, faz o passo a passo. Pô, não precisa. Você pode ali depois testar. Se quiser ver realmente o passo a passo, aí tem um vídeo aqui que vai estar disponível para você. Mas eu já mostrei onde é que cria. Você vai lá, faz um teste e vê como é que funciona. Porque assim que você vai aprender também mais facilmente. Beleza. E essa é a forma, galera, mais indicada para compartilhamento para grandes audiências. Então, imagina que você tem uma empresa aí com, sei lá, 100 pessoas que vão receber o aplicativo. Ou os conteúdos, né? Aí você usa essa forma de aplicativo porque ela é a mais eficiente, tá? Para compartilhamento para grandes audiências. É isso. É isso.